Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Against the Storm aqui no canal do Wacky mais compreendentei vocês comigo Galera, esse jogo aqui ele está em early, 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 early do early access, tá? Pre-alpha versão 0.17 como vocês podem ver Só que os desenvolvedores, eles não te cobram para ter acesso antecipado ao jogo Eles na verdade disponibilizaram um demo do jogo onde você pode jogar e dar um feedback para eles que é o que eles estão esperando Tudo bem galera? Vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar pelo jogo E eu já digo o seguinte, esse jogo aqui é um jogo que eu estou seguindo há algum tempo Porque eu acho a proposta dele muito interessante, muito interessante mesmo, tá? Ele é um roguelike colony survival, tá? É bem isso Você vai jogando, construindo sua colônia e tudo mais, tentando sobreviver Só que eventualmente você vai morrer porque ele é um roguelike E conforme você vai jogando, você vai habilitando novas coisas que vai te possibilitando chegar cada vez mais longe É bem legal o jogo e o background do jogo galera, é bem interessante também Basicamente aqui nesse mundo, é um mundo de chuva, tá? Chove o tempo todo, eles já nem se lembram mais quando com essa chuva começou Ficou no passado, chove o tempo todo E depois disso, as raças que habitam esse mundo, elas se uniram para tentar sobreviver a essa chuva, certo? Existe uma rainha, que lá existe o império, a imperatriz no caso, né? Ela ordena tudo, ela ajuda os camponeses e tudo mais Mas ela também fica, vamos dizer assim, brava com certos eventos Eu vou chegar nisso na hora que nós estivermos jogando para explicar um pouco melhor Mas basicamente é, essas raças se uniram, as raças são os humanos, os Lizardmen e os Castores Cada um tem suas particularidades, alguns são melhores em algumas coisas, são piores em outras Alguns precisam de algumas coisas, mas não precisam de outras coisas e assim sucessivamente Mas o fato é, esses caras estão juntos, eles estão tentando sobreviver E eles cultuam de certa forma o fogo O fogo é muito mais importante para os Lizardmen Porque eles são sangue frio e tudo mais Então se não tem fogo para eles, eles provavelmente vão morrer Vou começar a jogatina e vou explicar para vocês, galera O propósito de jogo é muito legal, de verdade New game Ah, antes de mais nada, eu quero... O que? Esse jogo... Não, eu quero continuar então, vamos lá Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Eremit Games, tá? Que me ajuda... Esse jogo aqui eu já tinha perdido, não tem mais o que eu vou fazer aqui Eu dou um da restart aqui, beleza Eu quero agradecer demais a Eremit Games, tá? Por ter me possibilitado a jogar esse jogo aqui, galera De verdade, obrigado pelo acesso antecipado ao jogo Obrigado por terem me avisado quando... Que o jogo vai... Quando saiu o demo e tudo mais, né? Enfim, eu agradeço o suporte deles aí Galera, é o seguinte, tá? Por que que é um roguelike? Aqui, ó... Você tem sete pontos de habilidades para... Para escolher o que que você vai levar como estrutura Então, o que que nós vamos levar, galera? Definitivamente eu vou levar Forage Camp e Trapper Camp Porque comida é um problema A última vez que eu joguei eu perdi exatamente porque faltou comida, tá? E agora eu posso escolher... Aqui eu tenho as casas de cada raça, né? As casas específicas de cada raça Eu tenho a Beaver House Beaver House é bem interessante, mas é menos necessário Por que que é menos necessário? Os beavers são extremamente resistentes à chuva Então, se ele ficar lá fora por um tempo, não tem problema O humor dele, a moral dele, a vida dele não vai descer Com a mesma velocidade que os outros Então, por conta disso, eu vou levar aqui a Human House Human House vai ser necessário Cara, isso aqui tá custando um agora? What? Tá custando mais barato, tenho certeza Lizard House, é, definitivamente tá Então dá pra levar tudo Hello there, vamos embarcar Vamos começar a nossa jogatina Against the Storm, ok? Então, aqui galera, é o seguinte O jogo, ele é baseado em três estações, tá? Nós temos aqui o Drizzly Nós temos a Clearance E temos Storm Eu não me lembro qual a tradução de Drizzly, galera Se alguém souber, por favor, deixe aqui nos comentários, tá? Mas, o fato é Essa estação aqui, ela é uma boa estação pra se plantar Por quê? Porque a próxima estação é uma estação ótima pra colher, tá? E a estação de Storm De tempestades É uma, é uma É uma estação muito complicada Ah, tem isso aqui? O que você quer estar falando? Tá falando pra eu abrir Abrir essas coisas? Isso aqui eu já sabia fazer Obrigado, ok, tchau É só isso, tá ok Deixa eu pausar de novo Perfeito Então, começou a estação Vamos começar Versus Enfold Falando que eu posso clicar ali Eu preciso de um Forrest Camp? Tá bom Isso aqui são coisas que eu sei também Perfeito Então, galera, vamos lá Vamos começar Aqui estão minhas pessoas Eu comecei com 3 humanos 3 castores e 3 lizard men Essa barra de baixo É como se fosse a força deles A esperança A vida deles, tá? Se essa barra diminui Eles morrem Basicamente é assim que funciona E aqui no centro Como vocês podem ver Tem uma coisa que se chama heart, tá? Esse heart aqui Ele é o coração do lugar Esse fogo aqui Eu não posso deixar ele apagar Senão a moral de todo mundo Começa a descer E eles vão morrer, tá? Então, esse fogo aqui É extremamente importante Para manter todo mundo vivo Aqui eu tenho o meu Main Storage Eu ainda não achei Outra maneira de montar um Storage Tá, galera? Então, esse aqui é o único que nós temos E aqui nós temos Um pouquinho de comida Nós temos alguns Mushrooms aqui Provavelmente, tá? Não consigo clicar Para mostrar para vocês Mas esses aqui são Mushrooms Então, o que eu vou fazer, galera? Primeiramente Vamos no Forrest Camp Vamos construir um Forrest Camp aqui do lado Para que a gente colete Esses Mushrooms Isso aqui vai ser extremamente importante Deixa eu mover isso aqui Eu quero, na verdade Colocar assim de frente Para que eles pegam aqui Pegam aqui, pegam aqui Isso aqui é melhor Além disso, galera Outra coisa extremamente importante Que nós vamos precisar muito É o nosso Lumber Camp, tá? O Lumber Camp É onde as pessoas Vão poder trabalhar Como Como Lumber Jack Eles vão conseguir madeira Para a gente Madeira é um recurso Extremamente Importante aqui para a gente Então, ok? Além disso Cara As fazendas Eu ainda não Não achei um jeito De fazê-las funcionar De verdade E além disso Eu acho que por enquanto Basicamente é isso mesmo Que eu quero Eu vou precisar de algum Eu vou construir Quer saber? Vamos lá, galera Eu vou com dois Lumber Camp Vou fazer uma estratégia diferente Eu vou com dois Lumber Camp De uma vez Porque existe um número máximo De pessoas que podem trabalhar Nessas coisas E depois eu vou fazer Um monte de De casas, tá? Lumber Camp Para pegar madeira Isso aqui para Enfim Deixa eu colocar uma pessoa Trabalhando aqui Que pode trabalhar um ano Eu acho I think Perfeito Let's go Deixa eu despausar o jogo Deixar as coisas acontecerem Deixar esses caras construírem Que nós mandamos eles construírem Estão pegando ali Um pouquinho de madeira Que eles começaram Principalmente para construir O Lumber Jack É importante Ok? E aqui, galera Eu vou colocar Castores Principalmente Para trabalhar aqui Mas se não me engano Tem um lugar Que somente castores trabalham Então eu vou colocar aqui também Alguns Alguns Lizards E um humano E outro Lizard Isso, ok? Isso aqui vai me possibilitar Pegar um monte De madeira E outra coisa Que eu tenho que fazer, galera É o seguinte Quão mais rápido Eu acessar esses espaços Em branco aqui, ó Esses lugares Chamam glaives, tá? Os glaives Eles podem trazer Tanto Tanto Eventos bons Quanto eventos negativos, tá? Então eu vou colocar Para que esses glaives Sejam acessados Até porque eles são Objetivos do jogo, tá? Então, ok Eu já estou pegando madeira Já mandei pegar madeira ali E tudo mais E agora nós vamos começar A construir nossas casas Para esses caras Não ficarem ali Com aquele debuff de casa, tá? Que seria bem ruim Ahm Lizard, infelizmente Que requer uma coisa Que eu não tenho Eu vou fazer shelters Inicialmente Cada shelter Se não me engano Dá para colocar quatro pessoas Então eu preciso de Três shelters? Não Eu tenho nove aqui Eu preciso de três shelters Essa é a verdade Três shelters E diz Um Dois Três Perfeito Três shelters aqui Para todo mundo Ficar tranquilo ali E aqui eu quero Vai ser um humano Um castor Eu vou tirar um castor daqui Porque eu quero pegar comida O mais rápido possível Tá Ficar sem comida É bem ruim Deixa eu clicar aqui também Para a gente ver nossa comida No início eu tenho comida Para todo mundo Eu aumentando isso aqui Galera, olha só Dá para eu ver O que esses caras comem Por exemplo Humanos podem comer mushrooms Podem comer pão Podem comer comida ensopada Podem beber alguma coisa Enfim, né? Só que cada um deles Tem alguns gostos diferentes Por exemplo Os lizards Eles gostam de carne Tá Já os beavers Por exemplo Eles comem madeira Então tudo isso aqui É levado em consideração Na hora de calcular O humor desses caras Tá Bem importante Saber disso Nesse momento E uma das coisas Que eu vou precisar Ah, eu não tenho ninguém Para construir Isso é um problema E eu preciso de um beaver Para construir Eu vou precisar desse beaver Aqui para construir Com certeza eu vou Ok O que chegou aqui Para a gente Eu posso Pegar madeira Ou, quer dizer Pegar isso aqui Clay Ou pessoas Eu quero beavers Beavers são excelentes Eu preciso de beavers Beavers são excelentes São construtores Enfim Eu quero beavers Beavers e Liz Eu vou construir beavers Eu peguei mais três Então eu preciso de uma quarta De um quarto shelter Vou colocar um quarto shelter Shelter Vou colocar Aqui Vai ser a nossa zona De casa Isso aqui São ordens Da imperadora Então eu posso Fazer algumas coisas E uma boa Seria essa aqui Eu vou ganhar Dois beavers E uma small box Vamos entregar isso aqui Beleza Isso aqui Daqui a pouco Vai acontecer Isso aqui Vai demorar um pouquinho mais Mas deixa eu já Dar track nela Para a gente conseguir entregar Galera O que que isso faz? Isso aumenta a nossa reputação Não sei exatamente O que que reputação dá Mas eu sei que é bom Então vamos fazer isso Aqui Habilitei uma glaive E aqui nós achamos Mais pedras Muito mais pedras E uma ferramenta Ok Na verdade não é uma glaive Tão boa não Mas nós precisamos achar Recursos nos outros lugares também Então isso aqui já está Feito né Ok Perfeito Eu gostaria muito Estou baixo em madeira Ok Isso aqui está Ok Deixa eu tirar isso aqui Eu gostaria Eu gostaria Muito De saber Como que funciona Gostaria muito De saber Como que funciona Cara Por que que esses caras Não estão construindo? Pera aí Eu tenho Breavers Eu tenho Breavers Desocupado Por que eles não estão Construindo? Sério Vocês deveriam Estar construindo Por que ninguém Está martelando Isso aqui? Vamos lá Três 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 Dá nove Tenho Ok Agora eles estão martelando Perfeito Era só questão de tempo Aqui mesmo Eu preciso que esses shelters Sejam construídos Galera Porque senão Esses caras vão começar a morrer Seria bem ruim E eu tenho que aproveitar Exatamente esse tempo Agora Que eu tenho Basicamente Toda Toda Base da cadeia Aqui Pronta Uma das coisas Que eu vou precisar Para alimentar Nossos lizards Se bem que ele tem tudo Por enquanto Ele come mushroom Também Se não me engano Todo mundo come mushroom Menos você Mas só que você come madeira Então você está alimentado Quase sempre E você come mushroom Também Então está ok Eu tenho alguns mushrooms Ali para pegar Então está bem ok Os caras tem comida Comida é um fator Extremamente importante Deixa os abrigos Aqui Serem construídos E daí eu vou construir Alguma coisa a mais Galera Olha só O forage aqui Ele pegou tudo aqui Está vendo Então agora Ele começa a não funcionar mais Então eu posso Tirar esses trabalhadores Aqui Simplesmente porque Não tem mais nada Para eu pegar ali Certo E o que eu vou fazer Talvez eu devesse montar Um outro lumberjack Mas por enquanto não Deixa essas glaives Aí serem Descobertas Nós vamos conseguir mais coisas Todos os shelters foram feitos Mas eu acho que tem pessoas Ainda que estão sem abrigo Certo 336 Com isso aqui Dá 14 Eu tenho 4 Dá 16 Não precisa de shelters não Então o que eu vou fazer Existem mais algumas coisas Que eu preciso aqui Galera A primeira coisa que eu quero É um trading post Porque isso aqui vai me ajudar A conseguir coisas Que eu não tenho disponível Aqui para mim Right away Certo Então vamos construir Esse trading post aqui Ele é bem caro Não sei se vocês repararam Custa 12 de madeira Mas é uma coisa necessária E além disso Crude World Station Não é necessário Por enquanto E além disso Crude World Camp Também não vai me adiantar Porque eu não tenho lugar Nenhum lugar para eu pegar Só que eu não me lembro O que que faz Distribui água Os sobradores vão se movimentar Bem mais rápido Eu sinceramente não me lembro O que que o Hand Collector faz Mas uma das coisas Que eu sei que eu vou precisar É do nosso Stone Masonry Para pegar pedra Então deixa eu já construir Aqui também Experience começou Daqui a pouco vem Storm Que o bicho pega Eu vou habilitar isso aqui Provavelmente eu vou completar Essa missão Essa primeira missão aqui Essa primeira quest E com medida Começa a ser um problema Tanto que agora Os Lizards estão descendo Aqui né Feio o negócio dele Tá Isso é um enorme problema Eles estão abrigados Tem calor Mas Eu preciso de pelo menos Mais um tipo de comida Para que eles ficassem tranquilos Cara Os Lizards são muito difíceis De lidar De verdade Eu preciso de alguma coisa Que vai me dar comida Que vai me dar carne Essa é a verdade Eu preciso de alguma coisa Que vai me dar carne Ok Vamos entregar Essa missão Right away Ganhei um de reputação Não me ajuda muito Mas estou ok Seria interessante Completar essa Essa aqui Vai demorar Muito Esporta a facção Mais 3 beavers Isso que vai demorar Vai demorar muito Mas estou ok Então aqui Eu não tenho Ops O que eu achei aqui Depósito de clay Isso é bom E 2 beavers Oh crap Ah Aqui tem solo fértil Opa 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 Isso aqui é maravilhoso Pera Aqui tem solo fértil Galera Sabe o que significa solo fértil? Que eu vou poder plantar Deixa eu abrir Essa zona aqui Tá Isso é bem importante Abrir essa zona aqui Ok Deixa nossos woodcutters Trabalharem ali Talvez eu devesse colocar Inclusive até mais um woodcutter Aqui eu vou colocar um humano E aqui eu vou colocar um beaver Para sempre Só para produzir nossas Essas pedras aqui Por enquanto Isso está ok Não adianta eu colocar ninguém aqui Simplesmente porque eu não achei nada Que desse Para pegar Cara Eu vou perder meus lizards De verdade Eu realmente acho que eu vou Deixa Eu conseguir mais um lumbercamp Aqui galera Eu acho que não Eu acho que tem gente aqui Que está sem trabalho Por enquanto Acho que ficou assim mano Não né Está na mesma linha Ok Um segundo Eu achei que estava acima E eu preciso descobrir O que tem de cá também Se tiver alguma coisa Para pegar comida Eu já vou mover Essa coisa lá para dentro Algumas estruturas São móveis Eu só preciso Mover lá para perto Oh crap Storm 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 Agora a coisa Começa a descer Forte Eu tenho bastante madeira Eu vou começar a sacrificar madeira Para manter o fogo Cada vez maior E dar uma segurada No humor desses caras Tá galera Perfeito Vou parar de sacrificar Porque Eventualmente Vou precisar de madeira Ops Aqui é um boss Aparentemente Aqui é um boss Não sei Nunca habilitei nada Daquele tipo ali O fato é que Não estou Oh Eu posso Pegar isso aqui Isso é maravilhoso Vamos construir um farm plot Aqui Definitivamente vamos Legal Por favor Faça isso aqui E a outra coisa Que eu quero É construir Uma small farm Aqui do lado Perfeito Legal 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 Ah Eu vou perder Meus lizards Galera Felizmente eu vou Não tem muito Que eu possa fazer Aparentemente Passamos a fase Da storm E agora Vão chegar Mais pessoas Eu provavelmente Vou perder Os lizards Tá Então Eu vou Eu acho que eu quero Mais humanos E menos lizards Porque os lizards Estão lá embaixo Com o negócio Além de Uou Boa 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 Mushroom por minuto Oh crap Ou 60 Cara Mushrooms por minuto É tipo É excelente Não é bom É excelente Mas em compensação Se eu pegar 60 peças de mold De mold Esses caras Não teriam tantos problemas Isso que seria maravilhoso Mushroom por minuto Oh crap Oh crap Oh crap Eu acho que eu vou Com 60 carnes Porque esses caras Estão morrendo Por falta de comida Vamos pegar a carne Aqui pra eles Ok Além disso Agora eu tenho quase certeza Que tem pessoas Que estão sem casas Tá vendo galera Então vou começar A construir algumas casas Eu acho que eu ainda Não consigo fazer Casas especializadas Deixa eu ver Eu consigo fazer Pros humanos Não é tão ruim Eu tenho alguns humanos Que estão sem casas Uma Duas Perfeito Até aqui tá ótimo E eu Duas Vou liberar dois espaços E por enquanto Eu ainda não consigo Fazer casa Para os lizards Porque eu não estou Pegando clay Eventualmente eu terei Vou fazer mais um shelter Aqui Perfeito Essas coisas acontecerem E aqui eu vou ter trabalho Para eles daqui a pouco Com pessoas trabalhando Ok 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 Estamos bem até Já estivemos piores Por enquanto Essas missões Eu ainda não consigo Cumprir nenhum Infelizmente The track De todas aqui Ok Galera Eu achei um negócio Eu achei um negócio Aqui para o forest Tá vendo Então eu vou mover Esse forest Para cá Olha só Vou mover ele aqui Para perto Vou colocar alguém Trabalhando aqui Ops Beavers Beavers Perfeito Nós vamos coletar Isso aqui rapidinho E eu achei um outro Solo aqui Que é fértil Também Então nós vamos Aproveitar para Plantar ali E aqui eu preciso Eu vou colocar humanos Aqui porque eles são bons Nesse trabalho Na verdade Aqui eu vou colocar Um lizard Eu acho E eu gostaria Que vocês plantassem Mushrooms Acho que mushrooms Tá ok Vamos produzir mushrooms Eu peguei mais algumas missões Fazer track E track O objetivo é ter isso aqui Vamos entregar Eu acho Pegar isso aqui Oh crap Eu recebi mais lizard Eu deveria ter pensado Nisso direito E agora eu tenho que habilitar Quatro glades também Quatro glades vai demorar Ah Entregar a minha carne Foi ruim Porque eu não tenho Eu não tenho acesso A carne A carne aqui Vai ser problemático Vamos cortar Essa madeira aqui Para eu ter acesso A esse lugar Acho que isso Vale a pena Né Acho que isso Ok E talvez Cortar Essa madeira aqui Para a gente ter acesso A esse lugar aqui Pronto Legal Deixa essas coisas aqui Acontecer Aqui tem mais solo fértil Ainda Deixa esses caras Uau Lindo isso aqui Pera aí Vamos plantar isso aqui Quero Aproveitar ao máximo Esse solo fértil aqui Vai ter uma fazenda Próxima As pessoas estão trabalhando Nós vamos começar A produzir Mushrooms Maravilhoso Yeah Galera Que coisa salvadora Olha isso Olha isso Peguei pedra Mas peguei dois slots Também para pegar Mushrooms Prontos aqui Isso aqui é lindo Isso aqui é um Isso aqui é uma salvação Mesmo Contudo Eu preciso pegar raízes Por favor Peguem raízes Por quê? Porque esses caras aqui Comem raízes Mas eu não como mushroom Na verdade eu como mushroom Também Tá bom Mushroom não é tão ruim Peguem raízes Raízes Let's go baby Alguém deveria estar Trabalhando aqui E não está Galera Eu mandei que um caminho De pedra fosse construído Aqui Para que o acesso A esse lugar Seja mais rápido Tem uma galera Sem casa Uau Não tinha reparado nisso Ah é que eu ganhei Mais alguns lizards Quando eu abri o Glam Eu quero Eu preciso começar A coletar Essa Esse barro Aqui Mas isso está ok Por enquanto Vamos construir Mais um shelter Mais um shelter Aqui Isso está ok E Eu quero Começar A pensar Em pegar Cadê Em pegar Isso aqui Que eu pego Um Scarvenger Salvo engano Isso mesmo Consigo pegar aqui Com o Scarvenger Deixa eu colocar ele aqui Posso Ok Pronto É isso Aqui galera Eu achei um monte De Redfield Não Infelizmente Não é comida Redfield Mas está ok E achei algumas ferramentas Aqui também Além de ter achado Alguma Algum solo fértil Aqui Eu estou dando uma olhada Aqui galera Nós estamos com um problema Muito grande De comida Agora Muito grande mesmo Então Eu vou construir Deixa eu Deixa eu olhar Isso aqui Esse Forage Aqui Provavelmente já vai terminar O que ele está fazendo Eu vou construir outro Forage Nesse momento Não precisar Tá Então esse Forage Vai vir pra cá Perfeito Realmente preciso construir aquilo ali Eu tenho madeira o suficiente Só não tenho Pessoas trabalhando o suficiente Clearance 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 é muito bom Porque significa que Esses mushrooms aqui Vão ser pegos Nós vamos morrer de fome Que está sendo o maior problema Aqui por enquanto Forage pego com sucesso Vamos colocar Trabalhadores aqui Aqui pode ser um Você Você E você Sei lá Estou ok Galera Habilitou mais missões Aqui Mas essas missões Estão bem difícil Essa de madeira Aqui é impossível Praticamente Vamos marcar ela ali Qualquer coisa Se a gente conseguir Nós vamos entregar Essas 200 madeiras Mas por enquanto Está bem Difícil Uma das coisas Que eu deveria fazer É começar a limpar Esse espaço aqui Por que? Porque eu preciso De espaço para construir E outra coisa Que eu preciso fazer também É olhar Quanto de espaço Livre eu tenho Nessa região aqui Isso aqui também É bem importante E aqui eu quero Construir mais Plot Plot fields Aqui nessa região Para eu conseguir aproveitar O máximo As coisas daqui Por enquanto Eu tenho alguma comida Mas Está feio o negócio Acho que a gente vai perder Já já Nosso training post Está pronto E Aparentemente os humanos Chegaram para trocar Alguma coisa aqui Eu quero Eu quero o máximo De comida possível Quero isso Quero isso Quero isso Doid mushroom Por minuto Seria maravilhoso E por enquanto É isso Que o restante Deve ser bem caro Moldo supply Que isso Mesmo de produção De grama Ok Planks Eu ainda não sei Para que servem Planks Mas tudo bem Festival de solstício Não E o que eu vou trocar Eu só tenho Essas duas coisas Eu vou tentar Dar um pouco De madeira aqui E um pouco De madeira Talvez Sem madeiras Será que vai ser o suficiente Ou quase Ok Mais um pouco De madeira Que é o que eu tenho Ops Ele realmente Quer que eu faça assim Perfeito Então ele faz Essa troca aqui Eu preciso muito De comida Urgentemente É o que está faltando E o restante Eu tenho Em abundância Eu consigo pegar Então Esse comércio Ele está ótimo Perfeito Thank you very much E agora Essa é a minha comida Ufa Começou a tempestade Galera Oh não Ah E eu não tenho Madeira agora Para queimar um pouquinho Aqui Mas eu vou Sacrificar um pouco De madeira aqui Por segundo Para ver se aumenta O resolve Esses caras Não desçam Tanto Tá Eu vou ficar aqui Com sei lá 15 madeiras Acho que está ok É isso Vamos ver o que vai rolar Ok Passamos a época Da tempestade Só que agora A coisa ficou feia Chegou mais gente Se eu pudesse falar não Eu falaria Mas não dá Então Iris Vamos lá Eu quero Não quero nada Na verdade Talvez mais Mais castores Não seja Uma ideia Vamos pegar vocês Deixa eu pausar isso aqui Eu posso pegar comida Mais pessoas O que é isso? Ah Mais resolução Para os humanos Isso é interessante Isso é bem interessante Mas Isso aqui eu acho Que é melhor Garantir um pouco De comida Vamos construir agora Algumas casas Para os Lizardmen Porque se não me engano Chegaram alguns Lizardmen Se bem que Aqui o que está mostrando Que está sem casa Deixa eu ver Se tem Lizardmen Morando em shelters Tem três aqui É tem vários Então se eu construir Casas para Lizardmen Eu vou liberar Casas Colocar aqui Duas casinhas Acho que isso está ok Três casinhas Talvez Tenho Doze Lizard Três casinhas Eu vou abrigar todos E isso está ok E eu vou usar barro Para fazer isso Então isso está maravilhoso Deixa eu começar A coletar outro tipo De recurso Vamos ver se isso vai funcionar Não tem mais nada Para fazer Forrester Isso é um enorme problema Eu preciso urgentemente Chegar nesse outro lugar Aqui Deixa eu cortar Essa madeira aqui Isso é importante Chegar nesse lugar aqui E ter alguma coisa lá E eu provavelmente Vou precisar fazer Isso aqui também Oh good god Qual que é o problema Se não tem madeira Não tem comida Não tem tudo Espera aí O que está acontecendo Qual o problema Menos três Por que Por que Vocês estão com medo Por causa da floresta hostil Oh god Isso não é bom Eu preciso de mais alguma coisa Para fazer eles Se sentirem confortáveis Se não Eu realmente vou perder Maldito jogo Galera Meus viewers estão morrendo E não tem nada Que eu possa fazer Simplesmente Não tem nada Que eu possa fazer Tá Já olhei aqui E eu estou sem comida Agora também Yeeey Adoro esse jogo Galera O negócio está feio Agora tá O negócio está bem feio Deixa eu Fazer plots aqui Ver se a gente consegue Coletar ali Depois Isso vai ser importante Eu preciso muito Liberar isso aqui Ver o que tem aqui Mas aparentemente Eu vou sobrar Só com os Lizard Man E agora A coisa está ficando feia Galera Simplesmente Ficou insustentável O negócio Aquele debuff Se os azendeiros Podem coletar Isso é bom Mas aquele debuff Que eu tomei Simplesmente Atrapalhou toda a vida Aqui Deixa eles pegarem Os mushrooms Espero que eu tenha Mushroom agora Tem um pouquinho De carne ali That's what it is Todo mundo morrendo Oh no A coisa está feia Galera A coisa está feia É isso Ok galera Chegou o comerciante De novo E dessa vez Infelizmente Ele não trouxe comida Que é um problema Vou pegar um pouquinho De De ale Aqui Se não me engano Os humanos bebem Talvez eu consiga manter Os humanos I don't know Eu adoraria Na verdade Eu queria muito Esse artefato Anciente aqui E ele vai me dar Mais 5 de global Resolve Talvez Melhor o humor Desses caras Vamos ver Ah ok Melhorou Perfeito Era Era isso Que eu precisava Era exatamente Isso Que eu precisava Eu tenho quase certeza Que os beavers Conseguiriam sobreviver Aqui agora Mas eles What it is Vão ter que sobreviver Um tempo Sem os beavers Mesmo E Vamos lá Galera Descobri um lugar Maravilhoso Aqui Um monte de raiz Uau Isso aqui vai ajudar Demais Só que eu perdi Madeira Se não me engano Deixa eu parar De sacrificar Isso aqui E vamos Movimentar Isso aqui Para cá Ride Away Porque eu realmente Preciso dessas raízes Raízes Escavar E deixa eu pegar Um outro aqui Também O jogo está um pouquinho Lague agora Acho que eu estou começando A ter O jogo está começando A ter problemas Aqui de De Estabilidade Ok Let's go Ah Eu se desfazer A rainha E daí eu perdi Não Eu estava tentando Sobreviver E acabei esquecendo A barrinha lá embaixo Galera Aparentemente A rainha Não gostou Eu peguei 48 pontos de experiência De 50 necessários Para habilitar Alguma coisa Ok Vamos lá para o menu Vamos ver o que vai dar Galera É isso O jogo se resume A isso Por enquanto Lembrando que Está em Early 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 Aças Ainda tem muita coisa Para acontecer Eu em particular Gostei muito do jogo E vamos esperar Vamos ver o que a galera Tem Os desenvolvedores Tem para adicionar Para a gente E para a gente Curtir depois Tudo bem Mais que um Prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Dizendo que curtir o jogo Que você também jogaria E se você adicionou ele Na lista de desejos É importante eu saber isso Aquele abraço do A E até mais Tchau Tchau